Fala galera, beleza? É o seguinte, hoje vamos entrar no Brawl Stars depois da atualização Eu sei que tá uma loucura, já entramos no Trend Topics, já caiu o servidor de tanta gente acessando Tá uma doideira o Brawl Stars, então vamos entrar juntos e ver o que acontece Será que eu vou conseguir jogar com os novos Brawlers do Brawl Stars? Se liga só, aqui no canal Brawl Clash Ok E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, vamos jogar hoje, como eu disse, já na nova atualização do Brawl Stars, cara Quero saber como tá, então bora pra dentro do jogo agora, mas vai ser a primeira vez Então cliquei aqui, vamos entrar juntos e ver o que acontece, rapaziada Bora lá então, entramos, entramos, entramos O que será que vai pegar aqui, vamos ver o que acontecer Vamos aqui na loja, olha, na loja já tem algumas coisas muito interessantes, rapaziada Muito bom, o Edgar O Edgar está aqui também, tem o Byron também, cara Muito legal, rapaziada, bora ver o que vai acontecer, meus manos Bom, é o seguinte, rapaziada, vamos fazer o seguinte, ó Antes de tudo, tem que vir aqui na loja, no final da loja E já colocar o código BRUNOCLASH, beleza? Põe aqui o código BRUNOCLASH, dá o ok E você vai tá apoiando o canal BRUNOCLASH sem pagar nada a mais por isso, beleza? Agora vamos pegar o nosso novo Brawler O Edgar, que tá aqui embaixo, ó Isso mesmo, bora lá então pegar aqui o Edgar É de graça, cara, entra aí no seu jogo Porque é de graça, vamos pegar o novo Brawler A moleque, ó Uhul, Edgar, mano Já temos ele na tela, moleque Mano, muito top, hein Edgar Brawler épico, mano Muito legal, hein, rapaziada De grátis, de grátis, mano De grátis Tá maluco Tá maluco Pera aí, eu não vou poder jogar agora junto com as galera Porque é o seguinte, nós vamos fazer uma zoeira Vamos tentar ver aqui o que a gente consegue pegar Nas caixas A gente vai conseguir pegar ele aí No nível máximo, com certeza Deixa eu botar Já o meu Edgar aqui, ó Hum Edgarzão, moleque Olha que top que ele tá, hein, cara Que lindo, hein Tá maluco, ó Tá maluco Todo bonitão ali, ó Estiloso, de luva e tal Cara, que da hora, rapaziada Ele tá de luva roxa ali Tem o cachecol também com detalhe roxo Falou em roxo, já lembrei O seguinte, galera, ó Tem live todos os dias Todos os dias eu faço live Lá na Twitch Ao vivo, jogando Brawl Stars, galera Então, não esquece, mano O link da Twitch tá aqui embaixo na descrição Clica lá Já vai lá E já segue lá também Porque hoje nós vamos fazer, inclusive O Natal Solidário Vamos fazer uma live beneficente Onde todo o valor arrecadado Vai ser aí diretamente doado Para o Natal Solidário Natal Sem Fome Isso mesmo Pra todo mundo ajudar Vamos chegar junto Já vai lá na minha Twitch, beleza? É isso aí O dia todo tem gente fazendo live lá Fica ligado O link tá aqui na descrição Pra você poder ver tudo, beleza? Bom É o seguinte Além disso A gente ainda tem mais um Brawler Pra pegar também, né Deixa eu até botar aqui, ó Pera aí, vamos dar uma olhada aqui Porque, ó, temos o Byron O Byron também Que é um Brawler mítico, né? Bom A gente tem algumas coisas aí Pra poder pegar ele Vamos ver se a gente consegue pegar No estilo corta-girão Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Rapaziada Ó, o... Mano, o Byron Ó, aqui eu tenho bastante caixa, hein? Tá maluco, hein? Olha quanta caixa, mano Vamos fazer o seguinte, ó Ah, inclusive peguei aqui uma reação nova Vamos fazer o seguinte Vamos abrir as caixas Da temporada anterior Que a gente não abriu Vamos continuar Tem 14 caixas Será que a gente vai tirar o Byron? Vamos ver agora E aproveita e já deixa no nível máximo O nosso novo Brawler Edgar Bora lá, então Vamos ver se a gente consegue Dois Brawlers de graça No mesmo dia, hein? Bora lá, vamos ver Vamos... No estilo corta-giro, mano Ó, não conseguimos nas caixas Da temporada anterior Então, a gente volta pra temporada atual Já tá aqui na temporada atual Ali em cima tem caixa Tem caixa também Então vamos abrir também Bora de caixa grande aqui De boas Pegando ali e melhorando O nosso Edgar também E a gente tenta aí pegar O novo Brawler também, ó Não conseguimos aqui Vamos então agora Pras caixas, mano Tem que gastar nas caixas Então, bora lá Vamos começar E vamos tentar pegar Esse novo Brawler, mano Bora lá, então Tá valendo Opa, ó É o seguinte, rapaziada O nosso Edgar Já tá aí disponível Pra ir pro nível máximo Então, bora colocar aqui Pro nível máximo Pra tentar conseguir pegar já O Poder Estrela Olha como tá subindo Nível 9, molecote Olha que top que tá Já tá no nível 9 Já podemos pegar aí Poder Estrela Já podemos fazer a zoeira com ele Então, bora lá, então Vamos continuar abrindo De ver se consegue achar Mais coisas aqui Vamos lá É difícil, hein, rapaziada Opa Pegamos o acessório Ao Sarvou Do Edgar O Super do Edgar Carrega mais rapidamente 700% em 3 segundos Usos por partida 3 Caraca, mano 700% Mano Meu Deus do céu Bora lá Vamos continuar A loucura Opa Poder Estrela Meu lequezica Poder Estrela Sem abortecimento Ao aterrissar O Super do Edgar Também causa Mil pontos de dano Aos inimigos próximos Galera Conseguimos o Poder Estrela E também O acessório Liberamos Meu mano E olha Mas tá difícil Porque é o seguinte O outro Brawler O Bawler O Byron Meu Deus Até confundi aqui Já não saiu Hein, galera Vamos abrir a última caixa Aqui, ó Não veio Olha que loucura Rapaziada Abri todas Abri todas E não Veio Meus manos Caramba, mano Caramba Que doideira, cara Ó, a galera até Já colocou a coisa Aqui também Mano O Brawler Não saiu O Brawler Não saiu O novo Brawler Não saiu Rapaziada Mas aí você fala Pô, Bruno Clash Você não vai trazer O conteúdo Com o novo Brawler Que que tá acontecendo Rapaziada Bom, é o seguinte Meu mano Que triste, né Que triste Mas A gente vai ter que conseguir Esse Brawler, né Rapaziada A gente não tem aí Como fazer diferente Tem que jogar Com o novo Brawler E pra isso Vamos comprar O novo Brawler Meu mano Então se liga só Agora Já apoiando o Bruno Clash Vou vir aqui E vou fazer A zoeira São quantas geminhas? 350 gemas Mano 350 gemas Bora lá Então, ó Hum 350 gemas Tá bom Então, bora comprar É isso, rapaziada Processo completo Apoiando o canal Bruno Clash Mano, não posso Ficar sem ele, né Rapaziada Vocês estão ligados, né Não dá, né Não dá Bora lá então Agora sim Comprar o nosso amigo Byron, mano Vamos lá então 350, mano Teve que ser, né O SuperSignal me trollou Então, bora comprar o Byron Tá aí pra vocês Byron Dá maldade, mano Byron dá maldade Tá aqui na tela Mano, mano Byronzão mítico, mano Byronzão mítico Top da balada, hein Moleque Bom Vamos lá Vamos testar os dois Brawlers novos Mas antes Vamos aqui no caminho Né Do passe Vamos dar aí pro Byron O poder, né Porque, mano Ele é o único que tá precisando Então vamos dar tudo nele Acho que não vai dar pra ele chegar No nível máximo com ele Mas A gente vai fazer o que dá, né Rapaziada Bom Tá aí, ó Vamos ver se tem mais coisa Tem mais aqui um pouquinho Bora lá Vamos dar mais um pouco de poder Nele lá E acho que acabou, hein Agora a gente vai ter que liberar Pra poder É... Conseguir Ah, tem mais Tem mais, ó Tem mais Vamos lá, então Mais aqui pro Byronzão E... Tem mais Tem mais pro Byronzão Aí sim, hein Estamos colocando tudo que tiver lá nele, cara Não quero nem saber, mano É o único que tem A gente vai botando nele lá tudo Pra aumentar aí o poder dele Deixar mais fortinho E GG, ó Vamos ver se a gente acabou agora Agora sim acabou, hein Agora zerou Beleza Vamos ver até onde a gente deixou ele Vamos subir ele aqui até onde der Nível 2 Nível 3 Boa Nível 4 Nível 5 Nível 6 Ó Nível 7 Nível 7, rapaziada Deixamos o nosso Byron No nível 7, manos Bom, vamos fazer o seguinte Vamos jogar então agora Com o nosso Edgar Na primeira partida Agora Usando o Edgarzão da maldade, galera E a gente já vai fazer a zoeira E vamos ver o que vai acontecer Beleza? Então bora lá Vamos testar o nosso Famoso Edgar Já vamos lá É isso, rapaziada Entramos aqui num jogo Tivemos que entrar na sala personalizada, mano Porque Um jogo Com os mapas normais Aí de rotação Não entrava, mano Vamos ver como vai ser isso aqui, cara Eu quero só ver como que é a ideia, mano Meu Deus do céu Cara, vamos ver como vai funcionar isso aqui, rapaziada Olha que maluquice Beleza, beleza Beleza Tá bom Ah, ele Ah Nossa, mano Meu Deus Meu Deus Bora, 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 bora Boa, mano Tá maluco, hein Tá maluco, hein Tá maluco Ó Nossa Moleque Tá realmente roubado, mano Nossa Ó Vamos ver Nossa Olha isso, cara Tá muito roubado Tá muito roubado, mano Ô, não perde uma disputa, mano Quer ver, ó Vamos pular em cima de algum, mano Vamos pular em cima Esse aqui não já tá morto, né Esse aqui não já tá morto O que é que fazer? Vamos ver lá, ó Ó Ó Pulei Ó Nossa, moleque Não tem como Ó Ó Pega, pega, pega Pega aí, pega aí Opa Nossa Eu até pulei ali Gastei meu super Mas Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha isso aqui, cara Não tem como, cara Tá roubadaço, mano Tá roubadaço Vamos lá, vamos aqui Vamos Ó Pulei Bateu Nossa Já deu a queda Já deu dano Nossa Meu Deus do céu Tá absurdo, meu, mano Olha isso O tanque caindo, cara Os tanques caem facilmente Que absurdo Olha, tá roubadaço Tá roubadaço, mano Cara, vamos mais uma Porque, cara, tá incrível Dá um liga Bora lá, mais uma Boa, vamos lá então Mais uma vez Vamos ver o que vai acontecer aqui agora Nossa Aí foi roubado, né, rapaziada Três Edgar no time, mano Tá maluco Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Nossa Olha isso aqui Ó, ó, ó Ó, pulei Nossa Nossa, molecote Que absurdo, mano Tá realmente pesadaço Tá realmente pesadaço Tentei achar aqui Vamos ver aqui, ó Ó Como é que morre? Não morre, mano Não morre Nossa Olha isso aqui, mano Tá muito apeludo, mano Tá muito apeludo, mano Cara Qualquer brawler Qualquer brawler aí Diferente dele Vai tomar pau Não tem jeito Ó, ó, ó Vamos pra cima de todos Ó Ah, não Na moral Na moral Não tem o que fazer Não, não dá Não, não dá, mano Você tá maluco Olha isso, mano Vocês viram isso? Como é que esse cara ganha? Não ganha nada, né, mano? Ó, ó, ó E ainda vou pegar o outro, ó Ó Nossa, meu Deus Olha, realmente tá inacreditável, cara Esse brawler tá quebradaço Cara, os caras vão subir muito o troféu com ele Não vai ter o que fazer, não Ó, ó Dá um link Ó, vamos pra cima Vamos pra cima Eita, já até mataram Cara, que maluquice, mano Que maluquice É... Não vejo, mano Não vejo nenhum brawler pegando ele de frente, não, mano Olha isso aqui, ó Todos, ó É só na porrada Não tem problema nenhum, ó Até escapei agora pra não morrer ali pro... Pro chão é fogo ali O chão é lava Meu Deus do céu, cara Roubadaço, mano Roubadaço Bora testar agora o Byron, mano Meu Deus Vamos lá, vamos lá Bora, partiu Então, vamos lá Vamos de novo E, ó Novamente Tô jogando no mapa customizado da galera, né Porque o de rotação normal realmente não tá rolando por enquanto Tá muita gente jogando O que é ótimo, né, galera Ó E esse aqui é interessante, ó Porque ele vai dando dano ao longo do tempo, né Vai dando dano ali como se fosse o próprio... É... Crowzão Crowzão, ó Vai caindo ali, ó Não tem jeito, ó Vai tomando dano Vai caindo Eu quero ver o super Porque o super também, ó Ó Ó Vamos ver Ó, ó, ó o super Nossa Vocês viram isso aqui, cara? Foi uma batida Foi uma batida Ah, e outra coisa Se eu der dano com o meu tiro Tirou o meu super no meu super no aliado Ele cura, rapaziada Ele cura ao longo do tempo É a mesma coisa É a mesma coisa ali A cura ao longo do tempo Ou dar dano ao longo do tempo, ó Matei Matei Nossa Ó, ó É só um tapa, mano É só um tapa Também tá roubado, cara Que que é isso, mano? Ó, dois Brawlers quebradaços, mano Dois Brawlers quebradaços Ó, ó Ó a cura, ó a cura, ó a cura Ó, ó lá a cura Ó, que da hora Viu a cura? É, moleque Dá pra curar Ó, matei Tá maluco, mano Tá maluco Ai, caí, ó Você viu que eu vacilei aqui, hein Fiquei na linha de tiro e tomou pau, né, moleque? Vamos lá Vamos pegar aqui as gemas, ó Vou deixar o cara pegar a gema Deixa não, mano Pega aí, pega aí Pega Ó Boa Boa Já foi, já foi, já foi, já foi Ó O danozinho acontecendo Já vai um danozão lá Ó, já dei o danozinho de novo Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Nossa, moleque, mano Ó, a dupla Byron e Edgar tá incrível, mano Tá incrível, mano Ó, mais um, mano Nossa, aí é pesado Ó, e esse aqui cura E se eu der no nome, cura, tá ligado? Ah, nossa, vacilei, vacilei Errou meu, errou meu, hein Errou meu, hein Mas ganhamos, mas ganhamos, mano Bora mais uma, então, com o nosso Byron Cara, adorei os dois, mano E agora? Bora jogar com os dois, mano Mais uma, então Vamos lá, então Mais uma aqui Nossa, olha esse trio, mano Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer Dois Edgar e um Byron Ah, meu mano Ó, ó o dano, ó o dano Ó o dano, ó o dano Opa, opa Ó, 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 ó Curei, curei, curei Opa, peraí, vou mudar a dano ali Peraí, peraí Ó, opa Matou Tá maluco, mano Cê tá doido, mano Cê tá doido É só esperar Bateu ali Bateu aqui Opa, opa Bateu ali Boa, matamos Boa, mano Ó, ó a cura Viu? 520 de cura, mano 520 de cura, mano Top, hein Top, moleque Ó, vamos lá Vamos mudar o dano ali também Boa, matamos Batamos, batamos Nossa, saiu ali na hora certa, hein Opa Sai daí, sai daí Ó, curamos 520 520 Mano, é muito roubado, mano É muito, muita cura, mano É muita cura E quando precisa tem muito dano também Ó, a cura 520 E é tipo um sniper de cura, mano É muito doido, mano Ai, 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 ai Nossa, deu certo ali, hein Deu certo ali Vamos dar o dano ali Dar o dano ali Opa Opa Acabou Boa, mano Ó, ó, ó Ó, ó Tem que dar o dano ali, ó Não Já dei a dano ali Matamos, matamos, matamos Matamos Boa Ai, ai, ai Eu vou morrer Vou morrer ali porque não tinha como O urso me travou Agora o Edgar tem que jogar ali, né Ô, Edgar Tá tirando, hein, Edgar Tá tirando, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô curando ele É o novo Poco, mano É o novo Poco, moleque Ó, não passa nada Mano, Byron e Tank não passa nada, mano Porque é 520 cada batida que ele dá no brother Mano, impossível morrer, mano Ó lá Tá maluco Ele pode se acertar no cara, dá dano Se acertar no brother, salva o mano com mais 520 de vida, mano É incrível, mano, é incrível O que que vocês acharam, mano? Imagina, Edgar e Byron juntos, mano É impossível perder O Edgar dá tanto, tá Quebra qualquer tanque E o Byron dando dano, mano Você tá maluco Pode quebrar 2, 3 de uma vez só Tá doido, rapaziada Muito doido mesmo Muito top, rapaziada E você? Já pegou o seu Byron? Já pegou o seu Edgar? Mano, não vacila, rapaziada Não vacila O Edgar está de graça pra todo mundo Pra todo mundo na loja Aparece aqui de graça na loja Vocês viram no começo E o Byron tem que ter sorte Mas, pra que eles quiserem comprar também, tá liberado Bom, é isso, rapaziada Esse é o nosso Byronzão Byronzão da maldade Olha que top Louco demais, rapaziada E aí, gostaram? Eu gostei demais, mano Eu curti muito, muito, muito mesmo, cara Bom, mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal E, claro, vai na Twitch agora Porque eu tô lá E, olha, hoje vai ter presente, hein Hoje vai ter pelúcia Tá, eu só vou falar isso Vai na Twitch, mano Vai na Twitch Beleza? Então é isso, manos Obrigado a todo mundo Tamo junto Valeu a todos Abraço E... Fui! E aí Tchau, tchau.